What's up, what's up, what's up? Fala, galera! Começando mais um episódio desse, que é o melhor podcast pra você que tá buscando um estágio foda e pra você que já tá estagiando e quer se destacar no estágio. Quer se tornar um estagiário sênior, que é aquele estagiário pronto pro próximo passo, que é se tornar analista, é a efetivação de fato. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meu nome é Camila Cross. Eu sou o Ricardo Perialdo, e se você tá escutando esse podcast pelo Spotify, Google Podcast, algum agregador de podcast, saiba que dá pra você ver pelo YouTube, ver os nossos rostos aqui, trocando ideia, a interação fica bem melhor. E se você tá no YouTube, mano, saiba que também dá pra você ouvir pelos agregadores de podcast, enquanto você estiver lavando a louça, dando aquela cagadinha, estudando despretensiosamente, mexendo em planilha no seu cornodob do estágio, saiba que dá pra você escutar o nosso podcast enquanto você faz isso. E o tema de hoje, vamos direto ao ponto. O que é o tema de hoje? Que eu realmente esqueci o título. Tu tá bem preparada, Brunson. Eu esqueci o título. Hoje a gente vai falar sobre ser o melhor aluno da faculdade. Te garante um estágio foda? E eu quero saber de você, Camilinha, como é que você era na faculdade? Não, acho que um passo atrás. Como eu era na escola, nunca fui uma aluna exemplar. Que vergonha. Já fui convidada a me retirar, mas consegui não ser retirada. Fui expulsa da escola. Fui convidada. Ah, quase. Fui convidada, mas eu não aceitei e não fui expulsa. Você pode ser assim, né? Tipo, ô, gostaria de convidar ele à prisão? Sério, eu não fui expulsa, não. Tá ligeira, hein? Deu pra dar aquela negociada, uma inteligência prática por trás das coisas, sempre ajuda. E, cara, meu primeirão, bombei, né? Primeirão do ensino médio, bombei. Só podia, na minha escola, só podia pegar três recuperações e eu peguei quatro. A última foi 0,04. Tipo assim, 0,4. É muito baixo, muito baixo. Não era pra eles serem repetidos. Mas eles pegaram o meu histórico de comportamento e aí falaram, não, a gente não vai passar nessa matéria aqui e bombou. Ah, então, além de não ser a aluna mais inteligente, tu também era a que causava no rolê. Eu gostava muito de falar, gostava de fazer piada, gostava de fazer várias merdas, menos estudar na escola. Mas acabei não repetindo também. Como que fez? Fui pra uma outra escola que dava pra pular, porque a minha grade dava pra pular. E aí eu cheguei na faculdade, só que eu sempre gostei muito de estudar. Sempre fui meio nerd, só que ninguém acreditava que eu era nerd, então ninguém me chamava de nerd. Cheguei na faculdade, tava muito na pegada de estudar. Eu queria, sei lá, eu queria aprender. Então eu chegava mais cedo na faculdade, não era por escolha, óbvio, que eu ia de fretado. De perua, a Camila ia de perua pra faculdade. Cheguei de fretado. Era o tio Márcio? Qual era o nome do tio da perua que você ia? Sei lá, não gostava dele, não. Ele ficava brigando comigo toda hora. Tira o pé da perua, tira o pé do banco! Olha só que vergonha. Eu põe, mas eu tô dormindo! E eu tava descalça, óculosão. E aí eu chegava mais cedo na faculdade, eu estudava muito, muito. Então eu sempre fui muito bem na faculdade, no começo. Eu ia tirar umas notas muito da hora. E depois, só ali na... Só a ladeira abaixo. Só na média. Falta no limite. Ih, tinha aula que eu nem aparecia. As aulas de Direito... Direito não aparecia. Não, você foi em... Não foi em nenhuma aula de Direito, né? Acho que você foi em uma, tipo, 40 minutos depois que acabou a aula pra pegar a presença. É, eu só ia pra pegar a presença. Só ia pra pegar a presença. E aí ainda falei pro professor... Então, veja bem... E eu tava de, assim, moletom. Quer dizer, eu sempre chegava... A nossa primeira aula acabava que horas? Começava 7 e 10. Ah, acabava 8 e 50. 8 e 50? Eu saía do trabalho, ia pra casa, que eu tava mó cansada. Tomava aquele banho, pra ir cheirosa. Comia, assistia alguma coisa. E aí eu via que tava lá... Tava dando 8 e meia. Falei, daqui a 5 minutos saio pra ir pra faculdade. Que era rapidão. Chegava lá. Pro professor fazendo a chamada, eu... Presente. E já ia embora. E aí, nesse dia, ele fez a chamada 5 minutos mais cedo. Quando eu cheguei lá, 8 e 45, vocês já tinham tudo vazado. Não, e eu só te mandando mensagem. Camila, vem que ele já tá fazendo. Camila, onde você tá? Vem, Camila, vem. E eu não enchei, tava... Pra quem não sabe, a gente era da mesma sala na faculdade. Nossa, é verdade. É, a gente se conheceu no trote, era da mesma sala. Galera, não sabe. É. E aí eu cheguei... Putz, não tinha ninguém na sala. E eu mal sabia quem era o professor. E eu... Cadê o professor? Cadê o professor? A galera... Ali no final do corredor. Quem é o professor? Quem é o professor? Aponta certo pra ele. Aí eu corri lá, oi, professor, boa noite. Dei o almoço pra ele e falei, boa noite, eu sou a Camila, aqui da turma que você acabou de dar. Então, meu, trabalho, né? Você sabe como é, trabalho lá em São Paulo. E eu cheirosinha, assim, com a camiseta do Mickey, tá ligado? Eu, pô, vim de trabalho, eu tava mó trânsito, não consegui chegar aqui a tempo. Pô, professor, tô quase bombando aqui de falta. Tem como o senhor colocar uma presença? Eu prometo que isso não vai acontecer novamente. E aí ele botou, me deu presença. Consegui ali, ó, persuadi ele a me dar uma presença. E eu nunca apareci e tirei 9,5 na prova. Ó, mano, eu também era meio delinquente, igual você, quando eu era pequeno, eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos. Eu quase fui expulso da perua escolar. Nossa, Ricardo. É. É muito... É muito específico ser expulso da perua escolar, tá ligado? É muito específico. É que eu causava, mano, eu falava palavrão, tipo, eu tinha 7 anos, eu falava palavrão pra caramba na perua. Cara, eu achei muito feio querer se falar palavrão. Era feio, era feio. Porque eu cresci com as crianças que eu cresci, elas eram mais velhas que eu. Então eu tinha 7, meus amigos tinham, tipo, 12, 13. Seu irmão é 10 anos mais velho que você. Meu irmão é 10 anos mais velho, então eu tinha referência. Eu tinha um bom repertório. Tá vendo. E aí eu saia falando vários palavrões, ensinando palavrão pras crianças. Aí passava na rua mostrando dedo do meio pra galera, eu era desses. Ai, que retardado. E aí o tio da perua quis me expulsar da perua ali, ligou pra minha mãe e falou, olha... Com todo direito. Não dá, seu filho fala muito palavrão, ele fala umas palavras cabeludas. Aí minha mãe, o que que ele fala ali? Cabeludo. Olha, são palavras tão cabeludas que eu nem posso falar aqui, eu fico desconfortável. Filha da puta... E minha mãe ficou mega surpresa, porque ela nunca imaginou que eu falava palavrão. Porque eu era ligeira, né? Eu não falava na frente dela. É isso. Eu sabia onde eu tava pisando. É sobre isso. É. Mas na escola, eu sempre fui bem, tipo... Nunca liguei pra nota, assim. Então sempre caguei pra nota, mas eu gostava de aprender. Então eu era muito interessado. Puta, quando eu era pequena, tinha aula de ciências e estudava mundo animal, corpo humano. Eu tava sempre lendo os artigos. Revistia da recreia. É, eu ia brincar de bonequinho, eu fingia que meus bonequinhos estavam no coliseu, tá ligado? Aí eu ia no Wikipedia, lia sobre a história do coliseu e aí eu contava as histórias com os bonequinhos. Tipo, eu achava muito da hora, assim... Isso sim, esse é nerd, galera. Eu achava muito da hora o aprendizado. Eu sempre curti muito aprender. E, mano, conforme eu fui crescendo, você vai tendo aquela crise existencial de... Porra, pra que que eu tô estudando álgebra? Pra que que eu tô estudando... Estrudando? Pra que que eu tô estudando isso daqui de matemática? Assim, eu nem vou seguir isso na vida. Eu nunca vou fazer isso na vida. Ah, é, aqueles revoltadinhos, né? É, eu era muito revoltado. Pra que que eu tô estudando sobre células? Eu era muito revoltado com isso. E aí eu fiquei nessa... Aí veio aquilo, né? Não, vou entrar na faculdade, mano. Eu vou entrar na faculdade, aí eu vou aprender, vou estudar só o que eu gosto, só o que eu quero. Iludido, né? Entrei na faculdade, nada disso. Tadinho. Os professores tiozão, às vezes, falando uns negócios, tipo, mercado de trabalho de 30 anos atrás, na época que eles estavam no mercado de trabalho. O máximo que falavam era o exemplo. Antigamente, tinha a Blockbuster, que veio a Netflix e destruiu. Tinha a Kodak. Não, nem a Uber já era dos professores atualizados, que usavam exemplos de 10 anos atrás. Ah, era a Kodak, não era nem Blockbuster, era a Kodak. É, a gente tinha a professora que usava o exemplo da Kodak, quando a Kodak fazia filme. E achando que era inovador. É, falando de inovação, falando da Kodak. Nossa, Kodak. Tipo, ó, tem o peso da história. Mas já fazia, esse era o exemplo já de dois anos atrás. E aí, mano, eu comecei a entrar nessa, na faculdade, que eu cheguei no gás. Eu cheguei na boa intenção, tá ligado? Falei, nossa. Eu também. Você, ô aluno dedicado, vou estudar pra caramba, vou tirar nota. Eu cheguei com uma boa intenção. Não, você chegou insuportável. Insuportável. Porra, Gata. Eu lá, com a minha vibe ainda de escola. E aí, aí, quem a gente vai pegar depois? Vamos pro barco, tudo isso aqui. Que é o corno que mandou pra mim? Aí, só dava o Ricardo com o topetinho, né? Na primeira fileira. Na primeira. Aí, o professor. Obrigado, Ricardo, por chamar a atenção dos seus colegas. Tem alguns alunos aqui que estão atrapalhando. Obrigado. Aí, ela fica assim, ó. Falei, tá bom. É, então, eu cheguei na boa intenção. Mas, mano, tipo, foi passando o tempo da faculdade. Eu fui vendo, porra, praticamente nada mudou com relação à escola. Eu tô aprendendo aqui um monte de coisa que não é da área específica que eu quero seguir. Eu nem me interessa tanto. Que a gente estudou um negócio muito generalista, que é administração. Então, a gente vê várias coisas. Tipo, de matemática, economia, empreendedorismo, logística. E coisas que, tipo, porra, não quero, talvez, seguir nisso, sabe? E, óbvio, é importante pra sua formação você ter um mínimo de conhecimento. Pra ficar, mano, tô aprendendo um monte de coisa aqui. As coisas que eu gosto do mercado, que me interessam no mercado, eu não tô aprendendo e parece que eu nem vou aprender. Parece que nem tá na minha grade essas coisas. E eu tava vendo várias coisas de inovação rolando e falei, mano, eu não vou aprender isso na escola, na faculdade. E aí, começou a bater muito isso. E aí, foi o momento que eu falei, tá, acho que ser o melhor aluno da faculdade, talvez não é um bom objetivo aqui se eu quero crescer na carreira. E aí, foi quando a gente foi começando a ouvir podcast, a ler livros de negócios. É, foi quando a gente começou a andar junto, de fato. É. É, eu lembro que eu tinha uma cabeça, assim, de faculdade. Eu nunca gostei, assim, muito do ensino escolar. E aí, pra mim, faculdade era, você precisa se formar. Foi até uma mentalidade também que meus pais me trouxeram de, porra, tem coisa na vida que você tem que fazer. E aí, eles falaram, pô, faculdade, você precisa daquele papel no final pra você entrar no mercado de trabalho. Porque se você quiser entrar nas empresas mais top, nas empresas top of mind, sem aquele papel, você tá fora. Antigamente, até dava pra você entrar. Hoje, agora tá mudando, né? O bonde parece que tá voltando pro passado. É igual moda, né? Nossa, é muito bizarra. As roupas voltam. Mas a época que a gente entrou na faculdade, a época, quatro anos atrás, ainda não tava esse negócio de, ai, quem é bom e contratado, não. Você precisa, pelo menos, ter o diploma pra ser considerado bom. Então, eu tinha isso na cabeça. Bom, preciso me formar. Como? Se é com... A nossa média era cinco. Se é média... Cinco, né? Cinco. Cinco. Se é média cinco, ou a minha média vai ficar nove, pouco importa. Porque o papel vai chegar da mesma forma. É, e é engraçado que quando a gente largou o nosso lado, vamos ser bons alunos na faculdade, a gente começou a cagar, meio que, pra faculdade e fazer o que você fazia. Então, tipo assim, porra, a gente sabia que talvez não fosse o que a gente tava aprendendo ali que ia garantir as melhores oportunidades. A faculdade foi muito importante pra gente conseguir entrar num estágio. Mas, assim, não era o aprendizado que a gente aplicava ali, sei lá, 90% do que a gente fazia no dia a dia de estágio, a gente não tinha aprendido na faculdade. É, dependendo das áreas que eu entrei, era 100%. É, praticamente nada você usa. Porque é um negócio muito específico, né? E aí, o que que a gente foi sentindo muito? Puta, tinha uma galera da nossa sala que eram os alunos mega aplicados. Exemplares. Exemplares. Aqueles que você perdia a atividade, o projeto. Tem prova hoje? Aí a galera ia lá te passar um resumão, falava, é, na segunda aula. E aí, qual que era o ponto? Você via, tinha gente que, porra, a pessoa fazia todos os trabalhos com mês de antecedência. Aí a pessoa estudava pra prova. Até me dá repio isso. Assistia aula tomando notas, aí professor... Tinha caderno. Tinha caderno, mano, tinha caderno. O que que ia ter caderno na faculdade? A gente não tinha caderno na faculdade, é verdade. Mal ia com mochila. Eu comprei um lápis e uma caneta no primeiro semestre, depois nunca mais. Só na época de prova. Eu tinha no primeiro semestre, eu tinha caderno. Não, acho que eu já não usava, né, caderno. Não, acho que não. Usava iPad. Mas aí, depois é isso, a gente via a galera, meu, mega aplicada e porra, da hora. A pessoa tá aplicada no negócio, tá se aprofundando. Parabéns, muito bonito. É, só que o que a gente começou a sentir de diferença. Tipo, puta, às vezes o professor fazia a pergunta da matéria, a gente não sei muito responder. Mas, quando entravam em coisas mais práticas e, puta, a gente fazia administração, então várias matérias a gente tinha que eram coisas mais relacionadas a cases de negócios, coisas de mercado. Mano, a gente se destacava muito mais do que a galera. Às vezes, os alunos que eram os mais aplicados ali na matéria tinham tirado 10 na prova, eles não conseguiam tirar 10 no trabalho que era prático, no trabalho que você tinha que montar empresa, que você tinha que apresentar, que você tinha que vender um negócio, porque eles não conseguiam desenrolar. O que não tava no livro, eles não sabiam falar. E a gente sabia o que não estava no livro. Acho que isso foi diferenciando muito. Que é onde vai entrando a diferença, né? De QI e inteligência prática. Que você só soltou no começo do podcast e não explicou o que era. Eu soltei pra pessoa ficar curiosa. É uma estratégia de marketing pra pessoa falar, não, vou ficar até o final pra ouvir. Pra ouvir até o final do podcast. Aí você já jogou aqui minha estratégia. Agora explica o que é. Não, vamos lá, porque tem um negócio que é o QI que você falou, que não é quem indica. Que é o QI, na realidade, né? Porque os mimizentos já conhecem QI por quem indica. Mas QI é inteligência intelectual. Inteligência intelectual é o quê? Essa galera que tira 10 na prova. Ponto. Ou a galera que, quando você lembra da escola. Lembra aqui, pra eu explicar inteligência prática, inteligência intelectual, é legal a gente voltar na época de escola, quando a gente era criança. Todo mundo já conheceu, ou foi, aquela criança da sala de aula que, pô, toda a matéria estudava pra caramba, ia muito bem, fazia todas as lições, prestava atenção na aula, anotava tudo, tal, tal, tal. E tinha aquela pessoa que, na escola também, ia mal, mas era amiga de todo mundo. Você, você tá se descrevendo aí. Não, porque eu era... Você ia bem, você era inteligente. Você ia bem, era amiga. Eu era vagabunda. Até, não, eu era muito vagabunda, mas eu era... Eu sou complicada e perfeitinha, né, Ricardo? Eu sou complicada e perfeitinha. De repetente assim, eu. Pode ser o título aqui. Então, você recordou aí, eu, uma memória disso. Sim. E perceba que, na época desse aluno, que era aquela galerinha muito inteligente, muito, muito boa, não tinha tanto amigo. Era o oposto, normalmente, da galera que mandava muito mal. Porque essa galera tem inteligência intelectual. Que é justamente saber fazer exercício de matemática, que nem você, de história, manjar pra caramba, porque ia atrás. Sei lá, física, química, ia muito bem. Só que a outra galera, que não ia bem, era inteligente e prático. Que é o quê? Pra fazer amizade, você também precisa ser inteligente. Pra você fazer networking, que é você fazer conexão, você precisa ser muito inteligente. Você precisa falar as coisas certas. Você precisa fazer a pessoa gostar de você. E não basta você ser inteligente. Imagina que eu chego aqui falando de coisa só técnica. Não te conheço. Mas daí a gente começa um papo, você falando de coisa técnica, 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 técnica. Você vai me achar legal. Provavelmente você vai me achar inteligente. Mas você vai querer andar comigo? Você vai querer ir pro Réveillon comigo? Nossa, aquela chata, mano. É, imagina a Camila no Réveillon, só falando coisa técnica. Provavelmente não vai dançar, não vai fazer porra nenhuma. Não vai beber também. Não vai beber. Quem não bebe, né? Não confio. Pessoa que sabe, que tem inteligência prática, sabe persuadir, sabe manipular o objeto e coisas e pessoas pra você conquistar o que você quer. Então, por exemplo... Não necessariamente isso é uma coisa ruim, né? Manipular pessoas. Não, manipular não. Eu tô falando manipular no sentido bem de movimento, de você saber colocar as peças no lugar certo. É bom frisar isso, realmente. Então, vamos imaginar. Um outro exemplo muito legal, já que tá falando de escola e desses dois alunos, é sobre quem cola não sai da escola. Colar é uma das coisas mais inteligentes. É uma das coisas mais inteligentes, mas não é inteligência intelectual. Porque intelectual você estuda e não precisa colar. Essa galera que cola tem muita inteligência prática. Por quê? Primeiro, você precisa achar várias técnicas pra não ser descoberta. Você precisa achar várias técnicas pra pedir pra pessoa passar cola pra você. E quando o professor dá aquela cutucada. Ei, o que você tá falando aí? A pessoa, se ela ficar muda, se ela ficar travada, se ela ficar nervosa, vai ficar aparente que ela tá colando. Normalmente, se a galera, quando é pega... Tem que ter inteligência emocional ali. Tem que ter todos os tipos de inteligências aqui. Eu já tenho uma vez que o professor direto, né? Eu colava muito, muito, muito. Passei de ano quase sempre colando. E o professor ia brigar assim comigo, ia falar alguma coisa. E aí eu conseguia... Não, é que eu esqueci minha borracha. Eu tô pedindo a borracha ali pra ele. E minha cola tava na borracha da pessoa. Tava na minha borracha. Ah, e você não desistia da cola? Você não desistia da cola. Não, tá louco. Você era muito inteligente. Não, é que eu esqueci minha borracha. Eu prometo que não vou mais pedir a borracha pra ele. Deixa ele só me emprestar, porque senão eu vou ficar sem. E o que eu fiz? Eu manipulei a situação pra ganhar. Pra ter algo ao meu favor. Que é o quê? A pessoa não descobriu que eu tava colando. E consegui fazer aquilo. Então a gente vê muita diferença. Principalmente de quem nasce inteligente. É aquele inteligente nato. Que, porra, é aquela pessoa que só basta prestar atenção na aula. E manda bem na prova. E tem aquele que é inteligente prático. Ah, eu era um inteligente nato. Cara, é muito legal. Porque você realmente tem essa habilidade. Você presta atenção. Eu via aula já. E eu era o contrário. Eu dormia na aula. Porque eu tinha muito sono. Só que daí eu estudava e colava. Cara, eu achava outras situações. Então um exemplo muito... Um pouco mais... Realmente mais prático. Que é um caso que eu falei que eu não ia contar de exemplo. Mas acho que eu vou contar. Porque às vezes ficou um pouco confuso. Porque esse assunto é meio confuso de, acho que, tangibilizar. Mas acho que até agora tá dando pra entender, né? Tá, tá dando. A galera vai escrevendo aí nos comentários. Nossa, exemplo merda que você deu. Mas se inscrever também não adianta. Porque o negócio tá gravado. Então foda-se. Não, é só pra eu nunca mais usar. Vai que ficou ruim. Eu nunca mais uso ele. Mas tem um exemplo que, assim... Vou dar uma super resumida que eu já contei num outro podcast. Nem lembro qual o número que é. Só solta, mano. Vai logo. Fala aí. Nossa, que horror. Isso era pra ser um papo. Que horror. É, mó mistério pra contar o negócio. Mas tem assim, tem um moleque que era... Ele tava na faculdade. Ele morava numa cidade bem do interior. Aquelas bem simples dos Estados Unidos. Vou falar Texas aqui. Porque todo mundo pensa. Aquelas bolas de areia voando na cena. De fena. De fena. E é um moleque que era do Texas. Tinha uma família super humilde. E a mãe, assim... Tinha mais três filhos. O pai dele era alcoólatra. O pai dos outras crianças. Os irmãos mais novos dele. Batia na mãe. Batia nas crianças. Também vazou. A mãe cuidava de todo mundo. Quase não tinha dinheiro. E esse moleque colocou na cabeça que ele queria ter uma vida acadêmica fodida. Ele queria ser professor pra mudar a realidade dele. Pra ensinar as pessoas. Que ele era muito inteligente. Intelectualmente. Muito inteligente. Aquela galera que realmente nasce inteligente. É. Ele era um gênio. Ele realmente era considerado um gênio. Ah, ele era diagnosticado de gênio. Ele era... Segundo o livro Outliers. Que eu vou confiar na fonte. Ele era. E aí ele fala o seguinte. Que ele vai pra uma faculdade. Ele tinha um trator. E ele ia toda... Toda... Toda manhã. É isso. Ele ia toda... Não. Toda noite. Ele ia pra faculdade com esse trator. Que era umas duas, três horas de distância. E aí ele ia lá e só tirava A. A mais, a mais, a mais. Que aqui seria o dez. Dez, 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 dez. Só que ele tinha bolsa nessa faculdade. E aí tem a retomada ali do semestre. E quem tem bolsa tinha que fazer a renovação da bolsa. Então a mãe dele tinha que assinar tudo. Chegava por correio. E aí, certo dia ele chegou na faculdade. Falava pra ele. Filhão, vai embora. Você não é mais aluno. Não. Como assim? Como assim eu não sou mais aluno? Claro que eu sou aluno. Não tô fazendo provas. Ele, não. Você não renovou sua bolsa. Então você tá automaticamente fora. Aí ele foi pra casa todo bolado. Ele, mãe. Você recebeu alguma coisa? Algum correio? Alguma coisa pra renovar a minha bolsa? Ela, ah, era isso? Eu recebi ali uns papéis ali de uma faculdade. Com um monte de informação. Eu não quis ler aquilo. Era muita coisa. Deixei lá. Só que não daria pra ele renovar esse semestre. Ele teve que esperar um período pra renovar. Ele renovou. Voltou pra faculdade. No dia seguinte, o carro dele quebra. E ele não tem outra forma de ir pra lá dessas duas, três horas de distância. E aí ele vai na cidade dele. Achou um cara. E ele não tinha grana pra pagar o conserto. E ele acha um cara lá que ia todo dia pra essa cidade. Só que ele ia no período da manhã. E ele foi, pegou carona e pediu lá pro professor dele. Falou assim. Explicou toda a situação. Olha, infelizmente meu carro parou de funcionar. Eu não consigo ir no período da noite. Tem como você me trazer pro período da manhã? Porque isso era um movimento normal. Você ir mudar do período noturno pro matutino. O professor dele falou. Não, não posso. Se você quiser fazer isso, vê lá com o diretor. Aí ele achou estranho. Foi lá com o diretor. Pô, diretor, então, aconteceu isso, isso e isso. Eu quero fazer a minha transferência pro período da manhã. O diretor pegou o boletim dele. E aí tinha só nota negativa. Tava zero, 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 zero. Porque ele não compareceu nas outras provas. Do semestre que ele perdeu. Então ele tomou zero. No invés de congelar. Sei lá porque não congelou. Acho que tá... Vai que essa história é inventada, mas não congelou. E aí o diretor, o que ele pensou? Moleque vagabundo. Tem horas que vem, tem horas que não vem. Tá achando que a vida é fácil? Ele falou. Você tá achando que a vida é fácil? Eu vou te dar uma lição. Você tem que entender que nem tudo vai ser seu favor. Você não consegue vir aqui na noite? Então, tchau. Eu não vou mudar pra facilitar a vida pra você. Você é vagabundo. Você precisa aprender aqui sobre isso. E ele ficou muito revoltado. Porque ele falou. Porra, eu quero sair da merda. Eu quero estudar pra realmente ter um emprego muito da hora. E o meu diretor, a pessoa que eu me inspirava, tava dando um tapa na cara, tava me chamando de vagabundo. E aí ele foi lá, foi pra casa e nunca mais foi pra faculdade. Saiu da faculdade. E qual que é o grande ponto? Aqui tem outro caso. E ele virou um agricultor. Um negócio assim. É, ele virou agricultor. Assim, um cara que era gênio. Realmente gênio. Virou agricultor. Por quê? Ele jogou assim. Ele não quis ir mais pro lado acadêmico e tal. Só que daí tem uma outra história. Vou já chegar direto pro fim. Que era um cara que ele era, na época bem antigo ali da Guerra Mundial, o cara que inventou a bomba atômica. E era um aluno de uma faculdade junto com o professor, que ele fazia aula de química. E ele não gostava do professor dele, que o professor dele obrigava ele a estudar um tipo de química. E ele gostava só de um outro tipo de química. Esse moleque foi lá, sabe o que ele fez? Envenenou o professor dele. Caralho, mano. Envenenou. É a novela mexicana. Botou veneno assim, tava só esperando ele beber aqui o Red Bull dele. E aí o professor viu que tinha algo errado, sei lá, a cor, o cheiro. E aí descobriu que tinha veneno lá. E aí foi pro diretor da faculdade e falou, ó, Ricardo aqui, idiota, quis me envenenar. E aí eles falaram, não, é, meu, vamos ver o que fazer, vamos ver o que fazer. E qual que é o certo? O moleque preso. Porque tava tudo comprovado que era quase um assassinato. E aí o que que o moleque fez? Essa frase no livro fala exatamente assim. Não exatamente, mas fala com essas palavras. O Ricardo negociou até o fim pra ele não ser preso. O resultado final foi apenas a suspensão dele por 15 dias. E aí eles comparam muito essa história, que é o seguinte, enquanto um que tava muito dedicado, que tava querendo estudar, o moleque praticamente foi expulso, o outro que quase matou, ao invés de ser expulso e ser preso, tomou uma suspensão de 15 dias e depois voltou à vida normal. Por quê? Esse segundo não aceitou o primeiro resultado, a primeira consequência de, assim, de antemão. Ele falou, não, peraí, vamos entender melhor. Olha, deixa eu explicar aqui o meu lado, é isso, isso, isso. Não, e se vocês me derem uma suspensão? E se a gente fizer isso, né? Ele negociou pras coisas funcionarem da melhor maneira pra ele. Enquanto o outro aceitou, ficou quieto e acabou. Então, assim, a carreira é muito sobre a inteligência prática, porque você pode aprender tudo na faculdade, você pode ser o aluno nota 10. E aí, se você não conseguir aplicar isso no mercado de trabalho, você vai ficar quieto com a sua bagagem na bolsa e vai virar um agricultor? É que aqui no Brasil, agricultor, você fica ricão, mas, pô, você vai ficar sentado chorando? Sabe, a inteligência prática tá muito alinhada com a sua comunicação, com a sua persuasão, com você saber analisar e jogar o jogo da forma como ele é. Então, por isso que falam cada vez mais a importância da análise crítica, do pensamento analítico, da comunicação, que sempre vai ser uma das habilidades mais admiradas e mais valorizadas do mercado de trabalho. É, e se a gente pega o mercado antigamente, velho, as pessoas faziam coisas muito mais operacionais e, puta, nossa, precisa fazer uma análise estatística. Ah, você ia ter que contratar um matemático, um engenheiro, que o cara ia lá, tipo, na mão, com poucos recursos, usando uma calculadora, fazer projeções, fazer coisas. Hoje, você consegue fazer isso facilmente no Excel, sem manjar pra caralho de matemática do jeito que precisava antes. Então, por exemplo, antigamente o mercado era muito mais técnico. Hoje, ele é muito mais criativo. Então, porra, a gente não precisa mais gastar horas e horas fazendo cálculo na mão aqui. Todo esse tempo a gente economizou, então a gente tem que usar isso de uma melhor forma. Tem que saber o que fazer com aqueles dados, ao invés de só ficar calculando. Então, não precisa mais do profissional técnico ficar calculando. E antes, isso era muito valorizado, porque a pessoa vinha com todo esse potencial técnico da faculdade. Agora, por exemplo, é o que a gente fala. Puta, muitas empresas pedem o Excel. Tá, beleza, você pode manjar de Excel pra caramba, nossa, você entende todas as fórmulas e tal. E aí você foi lá, meu, você tava mexendo no Excel, descobriu um negócio que era surreal. Poderia trazer um puta potencial de lucro pra empresa, um puta potencial de ganho. E aí você fala, nossa, vou ter que apresentar isso aqui pro meu gestor. Puta, meu, mas acho que ele não vai gostar, né? Ai, nossa, mó vergonha de apresentar. Ai, tá, acho que eu... Tá, vou falar. Aí chega lá, então, gestor, eu vi aqui um negócio no Excel e tal. E aí não consegue vender a ideia. E isso não adianta de nada. Por quê? Beleza, você conseguiu tecnicamente chegar naquilo animal. Agora, você vai precisar da inteligência prática pra vender aquilo pro seu gestor, pra apresentar isso pras outras áreas, pra comprar as pessoas pra entrarem no projeto com você, pra engajar as pessoas que estão no projeto, pra você fazer o projeto acontecer. Então, puta, ah, nossa, adorou. Olha, você vai colocar isso na prática. Aí você precisa de uma coisa que depende de outra área. A área não tá te entregando. E aí, como que você faz pra ir lá, pra cobrar? Ah, puta, você cobrou, não responderam. Cara, escala, sobe pro gestor, sobe o assunto, faz pressão. Isso é inteligência prática. Então, não adianta nada só ter a super ideia lá no Excel se você não consegue levar lá pra prática. O mercado é disso, né? E muitas vezes eu vejo que o negócio é a teoria. E só a teoria não adianta. Que eu comecei a perceber, né, naquela época da facul, que, cara, o que eu tô vendo aqui é muito teórico, muito desatualizado e parece que no mercado é outra coisa. E aí, pareceu muito com quando eu tava aprendendo a dirigir, quando eu fui tirar a carta. Que você tem que ir lá no CFC, fazer aquelas porra daquelas aulas, estudar a placa de trânsito, placa que você nem vê na rua. Você tem que estudar, fazer simulado. Eu sempre quis ver aquela de trem. É, nunca vi a de trem. Aquela de, a ponte do trem. É, então, aí você estuda um monte, aí você vai e entende o que que é a embreagem, o que que é não sei o que. Aí você, na minha época tinha até simulador. A galera de antigamente não tinha. Então, você ia lá dirigindo o simulador. E, mano, quando eu tirei a carta, né, é o cagaço pra você ir fazer a prova. Você, ai, tá, puta, e se o carro morrer? Meu, e se eu esquecer de puxar o freio de mão? Se eu esquecer de dar seta? E o negócio não vai. Você tem toda a teoria ali, mas você não consegue dirigir um carro. Você não tira a carta e sai dirigindo sozinho aí, aí, foda-se, vou pegar a estrada, não. É, a gente vê um monte de gente barbeira aqui, até amigo nosso, que vai dirigir e você fala, pai amado, você precisa orar antes de botar capacete. E é isso, tipo, na autoescola, você teoricamente tá lá pra aprender a dirigir, só que você só aprende a dirigir dirigindo. Então, a pessoa que ela fica extremamente, ela segue uma coisa extremamente acadêmica, só focando em nota máxima na faculdade e faz iniciação científica e estuda e faz pesquisa. Cara, como que você vai aplicar isso no mercado? Como que você vai aplicar isso no mercado? E, às vezes, a pessoa acha que é isso que vai garantir o estágio dela. E, mano, eu tenho uma raiva profunda, assim, quando eu... É foda, é um cenário foda, mas me irrita muito quando eu vejo, tipo, a galera que é do meio acadêmico falando assim, nossa, não acredito, eu tenho duas faculdades, três pós e dois MBAs e eu não consigo emprego. Tipo, cara, ela estudou pra caramba, pegou diploma pra caramba, parabéns, pendura essa merda na parede. E a pessoa acha que o problema é o mercado. Ah, nossa, o mercado não valoriza o conhecimento, o mercado não valoriza isso, não valoriza aquilo. Mas, cara, se o conhecimento que você gastou anos aprendendo não gera valor, não gera resultado, óbvio que o mercado não vai agregar. Teve uma vez que eu vi um professor disso, o cara foi estudar sociologia, só que era um negócio muito que, tipo, ele gostava de estudar, ele achava legal, estudou, se tornou um puta especialista no assunto, só que era um negócio que, tipo, tinha pouca importância pro mercado, então não conseguia monetizar aquele conhecimento dele, sabe? E é isso, não adianta só o conhecimento pelo conhecimento, a nota pela nota, porque isso não vai te garantir a vaga, não é isso que vai fazer você ser aprovado. É, eu vi uma vez uma palestra do Elon Musk, que ele tava falando justamente sobre isso, a diferença de você só tá na faculdade estudando e a diferença de você tá no mercado aprendendo ali na prática. Eu que dei esse insight pra ele. Ah, tá. A gente tava trocando ideia outro dia, eu falei pra ele. Não, tu é bravo. Ah. Tu é o Ricardo, tu é pertinho, tu é bravo. Mas ele falou, é, aprender na faculdade é como se estivesse entrando um monte de algoritmo e dados na sua cabeça. Mas se você não bota esse programa, esses dados dentro de um programa pra rodar e executar, dados por dados não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum, a mesma coisa se você no Excel, pô, manjo de todas as formas, manjo tudo e tal. Se você não souber usar a fórmula, determinadas fórmulas em determinados problemas, você só vê o problema e não sabe como encaixar as coisas, pô, de pouco importa você manjar tudo. É mais fácil pegar alguém cru que tem a inteligência prática ali de, não, vou aprender, deixa eu entender o que que tá pedindo isso daqui, tá? E o que que se encaixa. Então, essa é uma grande diferença que eu vejo, que o tema do podcast é... Desculpa, qual que é? E ela bem bebeu! Eu desisto! Os melhores alunos não conseguem um estágio foda, não conseguem as melhores lágrimas. Beleza, tá sabendo do assunto. É esse o tema. Mas, assim, o que que eu vejo, né? Eu acho que você concorda muito comigo com esse ponto. A galera que foca muito em estudar e esquece pro mercado de trabalho, acaba perdendo, acaba atrasando. Porque uma hora você vai ter o seu day one, uma hora você vai ter o seu primeiro dia de estágio. E, às vezes, o seu primeiro dia de estágio dessa pessoa que tá mandando super bem na faculdade, o primeiro dia de estágio dessa outra pessoa foi há 100 dias atrás. Então, ela tá 100 dias na sua frente. Ela já errou 100 vezes. Ou 300, 600 dias. 300, vai um ano, dois anos, três anos, sabe? E essa galera aqui, o negócio que eu até tava falando nesses dias no Stories, que é o seguinte, você também precisa entender onde você tá alocando o seu tempo. Porque o tempo é escasso no dia. Você dorme 8 horas, você trabalha às vezes 6, estuda 4, 5 na faculdade. Então, pô, tem muita gente que faz o seguinte, quer focar tanto em tirar boas notas na faculdade que no tempo livre, o que que faz? Estuda pro estágio sobre temas da área, inovação, tecnologia, ferramentas, metodologias? Ou estuda pra faculdade? Um monte de gente estuda pra faculdade. E aí? Às vezes não é nem só porque quer, às vezes tem um vagabundo que, pô, não quer estudar. Estuda porque precisa, e estuda só isso, porque é o que precisa ali. Só que eu tô falando dessa galera nerd, que realmente quer mandar muito bem, quer ser o aluno exemplar. Pô, estuda só pra faculdade, só pra faculdade. Beleza, você vai pegar todo esse conhecimento e vai aplicar na faculdade. Vai aplicar na faculdade. Mas qual é o seu objetivo final? É ser um puta estudante ou ser um puta profissional? Se é um puta profissional, você tem que alocar o seu tempo, o seu estudo. Esforça, a sua energia, onde vai te aproximar da sua ambição. Ponto final. E aí tem outro ponto também, que é aquilo, de que, meu, você tem que seguir orientações, dicas, sugestões, tipo, receber ajuda de direcionamento de quem chegou onde você quer chegar. Então, muitas vezes a galera que tá na facul comete o erro do quê? De não criar networking. Não se expor em situações onde você vai ter contato com pessoas que estão onde você quer chegar. Então, por exemplo, quando a gente tava na faculdade, mano, a gente matava aula pra este palestra. Não é aquele, ah, a gente era vagabundo, cagava pra faculdade. A gente quase não foi pro bar. A gente quase não foi pro bar. Tipo, a gente matava aula na faculdade pra ir fazer curso, que era presencial. Um curso que a gente, às vezes, nem queria fazer. Evento. Mas, mano, esse curso tá 50 reais, é presencial e vai ter gente do mercado lá. Vamos. Porra, a gente ia fazer o curso, fazia networking com a galera, conhecia pessoas, aprendia um pouco mais sobre aquele tema. Ou, por exemplo, a gente, final de semana, ia pra uma palestra que, tipo, porra, é uma coisa chata. Mas, final de semana, eu vou tá de ressaca, acordar cedo. Uma rolê, a gente curtia também. Não é que deixava de fazer. Mas aí, qualquer ponto. Tipo, a gente começava a ter como referência essas pessoas. Que eram as pessoas que, puta, cresceram no mercado corporativo. Eram pessoas que eram C-levels de empresa, diretores, diretoras, empreendedores. E se expandia a nossa cabeça. Expandia a nossa cabeça. Era esse tipo de pessoa que a gente tinha contato. E qual que era o ponto? A gente chegava com os nossos professores, puta, a gente tava estudando nessa época muito de marketing, branding, posicionamento de marca, startup e tal. E a gente tinha uma professora de marketing. Que ela trabalhou no mercado há 20 anos atrás, que ela tava aposentada e dando aula. E ela tinha visão no mercado lá de trás, tá ligado? Ao ponto de que a gente tava indo tanta coisa no mercado e dá um exemplo na aula e fala Ah, não, esse exemplo não tá no livro. Nossa, esse dia pior que falou isso é real. Falou isso é real. E qual que é o ponto? Quem não se expõe, quem não expande o ciclo ali da faculdade e fica só no meio acadêmico, começa a ter os professores como referência. Só que os professores, eles estão no lugar onde você quer chegar. Você quer se tornar um professor universitário? Ah, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas, puta, você quer crescer dentro do mercado? Então você tem que estar próximo e ter como referência as pessoas que estão no mercado. Porque eu tava conversando com... Não lembro se era um aluno ou um seguidor. Mas que ele tava falando Ah, meu, não sei se eu procuro estágio agora. Porque um professor me deu uma dica de fazer estágio só por seis meses pra eu pegar o tempo necessário. E focar na faculdade. Porque ele falou que isso que vai me ajudar a crescer. Tipo, você olha... Você fala, mano... Sério isso? Tipo, sério isso? Dá até dor, né? É, porque esse foi o caminho... E o professor não tá errado. Porque esse foi o caminho que ele seguiu. Ele seguiu o caminho acadêmico e pra ele o mundo é aquilo. Mas eu conversando com a pessoa e falo... Não, meu sonho é crescer dentro de uma empresa, é chegar num cargo alto. Eu falo, porra... Comece antes. Comece antes. Não siga a trajetória que o seu professor tá falando. Porque não foi a trajetória que ele seguiu. Segue a trajetória de quem chegou onde você quer chegar. Porque ali é o caminho mais assertivo pra você, sabe? Então, você tem que expandir as referências pra você ter referências de pra onde você vai, qual que é o caminho seguir, o que trilhar, o que fazer. Dentro do mercado de trabalho, você vai estar exposto a isso. Na faculdade, não. Na faculdade, você vai estar ali num ambiente controlado, num mundo colorido, cheio de unicórnios, onde o seu esforço pela sua nota vale muito. Mas no mercado de trabalho, o seu esforço não vale porra nenhuma se ele não trouxer resultado. Essa é a verdade. Na faculdade... Nossa, o professor vê que você tá estudando. O professor vê que eu tô com dificuldade. Não, mas esse aluno sempre vem tirar dúvida comigo. Esse aluno, ele entrega todos os trabalhos, participa de todas as aulas, faz perguntas. Olha, você não conseguiu tirar 5, que era a nota média, você tirou 4,95, eu vou te dar meio ponto aqui pra você passar. Passa a mão. No mercado de trabalho, não importa o seu esforço se você não trouxer resultado. Tipo, você pode ralar pra caramba, pode estar interessado no que for. Você pode trabalhar mais. Vezes após vezes. Se você não entregar resultado, não adiantou de nada. Tá fora, bebê. Tá fora, bebê. Essa é a verdade que não conto. É a verdade que não conto. E ainda tem um outro ponto. Cara, faculdade, pensa de forma estratégica. Por quê? Beleza, professor não tem que ser sua referência se você quer ser C-level no mercado de trabalho um dia. Pô, você tem que entrar no mercado de trabalho quanto antes, ter boas referências, ter um bom networking. Procurar mentores. E assim, pô, dentro da faculdade, faz o exercício do pescoço. Gira o pescoço. É, e pra quem não está assistindo enquanto isso, que a menina virou o percoço pra esquerda e pra direita. Exato, obrigada. Olha onde os seus colegas estão. Tem gente que vai estar em empresa muito foda. E aí, qual que é o seu relacionamento com essa pessoa? Pô, mas não quero ser amigo dele. Quando eu chego na faculdade, tô cansadão. Ou, só quero prestar atenção na aula, não tô lá pra fazer amizade. E eu revereria. Revereria. Eu olharia de novo os conceitos. Porque, pô, se o seu objetivo é crescer na carreira, faça networking. E é muito fácil, é ver a pessoa todo dia. Pô, a gente tem networking da nossa faculdade, da nossa sala, que virou negócio no futuro. A gente tem contatos de amigos que estão, às vezes era estagiário também, mas que deram uma ideia de como era lá, deram um exemplo de algum problema. Então, você fala, pô, nossa, era isso que eu tava precisando, um insight desse pra eu levar no trabalho. Então, assim, eu vejo que muita gente, pouca gente, aproveita isso. Porque fala, ah, mas eu ando com os meus amigos, eu ando com os meus cinco amigos. Mas e aí, os outros 20, 30, 40, 50 potenciais networking que você tá deixando de lado. Então, tem muito problema, assim, muito buraco nessa galera aí que quer só focar em tirar boas notas. Porque se a gente fala de estágio foda, de carreira com potencial muito da hora, meu, focar na faculdade não vai te levar em lugar nenhum. Porque é bom a gente deixar claro que tem muita gente que acha que durante uma entrevista o recrutador ou o gestor vai perguntar suas notas, me dá aí seu boletim, qual é a sua melhor matéria, qual é a sua pior, você já bombou na faculdade, você já repetiu, você tá de DP, você tá disso, você tá daquilo. Pô, assim, a maioria das empresas, eu acho que tem uma ou outra que sim, olha isso. E um ou outro gestor individual também. É, eu acho que tem sim. Eu nunca conheci nenhum caso de aluno, nunca passei por isso, não conheço seguidor também que já passou por isso, mas eu sei que existe. Que, assim, cara, isso não vai importar. Porque é aquilo, a inteligência intelectual, ela por ela não leva ninguém a lugar nenhum. Tanto que hoje os recrutadores e gestores procuram um comportamento, que senão todo mundo colocaria como requisito no processo seletivo anexar o seu boletim. E não é isso que acontece. É, dificilmente no processo seletivo alguém vai abordar esse assunto. E eu vejo muita gente preocupada. Teve até um menino que ele tava mega preocupado, porque ele falou, cara, eu tô no final... É um aluno nosso, não é? É, ele virou aluno. Ele falou, cara, eu tô mega preocupado, porque eu tô indo pro final da faculdade, e aí eu não sei se eu vou conseguir estágio. Tá. Qual o ponto, né? Ele, ah, então, porque meu curso, ele regular, tem seis anos, e eu vou me formar em oito. Tá bom, e qual que é o ponto aqui? Ele, não, então, porque, cara, eu acho que eu não vou conseguir estágio, porque eu bombei de semestre. Eu falei, como assim, mano? Ele, é, porque a pessoa vai ver o meu currículo e vai falar, nossa, mas você tá há oito anos na faculdade, sete anos na faculdade, por que você não se formou? Ele vai falar, e aí eu bombei. Aí eu não vou conseguir o estágio. Eu falei, mano, tá todo mundo cagando. De um cana. De um cana. Tem inteligência prática de se vender, apesar disso. É, que aí eu comecei a trocar essa ideia com ele. Falei, mas qual que é a sua insegurança? Ele falou, ah, então, porque eu bombei, e aí eu não sei se isso vai pesar negativamente. Falei, tá, sincerão aqui. Por que que você bombou? Ele, ah, meu, sabe como é, né? Começo da faculdade, aí tem bar, tem cervejado. Gente, era o oposto dele. Eu faço engenharia, e aí, puta, as matérias mais difíceis eu fui deixando pra depois. Fecha bem. Fecha bem. Acabei bombando. Ah, você foi vagabundo, né? Ele é, foi vagabundo. Falei, tá, e hoje? E o que que você fez agora? O que que você tá fazendo? Ah, mano, aí eu tive que perceber que eu caguei no pau, comecei a correr atrás, peguei um semestre, fiz 12 matérias, agora só faltam duas pra eu me formar, só que eu só vou conseguir pegar uma em cada semestre, porque são alternadas e não sei o que. Falei, tá, beleza, então vamos lá. Ah, provavelmente não vão te perguntar isso na entrevista, mas se te perguntarem, você tem duas formas de contar isso. A primeira é você falar, me pergunta. Ah, Ricardo, tô vendo aqui no seu currículo que, pô, você tá há um tempão na faculdade, o que aconteceu? Você bombou? É, então, sabe o que que é? É que eu bombei, puta, sou meio vagabundo, sabe? Eu fiquei no bar, fiquei bebendo e tal, e acontece, né, universitários, sabe como é, bombei mesmo. Obrigada pela presença aqui na entrevista, você vai receber um e-mail de, infelizmente, não passou. Te agradeço. A gratidão. Mas e aí, Ricardo, tô vendo aqui no seu currículo, você ficou um tempão na escola, o que aconteceu? Você bombou na faculdade? Você bombou? Olha, sendo muito sincero com você, meu, o que aconteceu? Eu comecei na faculdade, é aquele mundo novo, né? Você tá entrando em uma instituição totalmente diferente, saindo da escola, e eu acabei cometendo o erro ali de ficar meio deslumbrado com o processo, acabei curtindo muito mais do que estudando e eu acabei bombando em algumas matérias. Só que conforme eu fui crescendo, fui amadurecendo, eu via o erro que eu cometi ali. Então, assim, eu vi que eu tinha perdido tempo, que eu precisava correr atrás do tempo, mas foi um processo muito de autoconhecimento, sabe? Ali foi um momento que eu sinto que esse erro que eu cometi foi uma virada de chave que me fez aprender muito. Depois eu tive que ralar pra correr atrás, até teve um semestre que eu fiz 12 matérias de uma vez, e agora eu tô correndo, só faltam duas matérias pra eu me formar, só que eu só consigo fazer uma em cada semestre. E agora é isso, eu cometi esse erro, mas eu vejo ele como um aprendizado e agora eu tô correndo atrás do tempo que passou. Inteligência prática pura, parabéns. Contratado! Nossa, meu ouvido acabou de estourar aqui. Então, e porra, tem duas formas de você contar o negócio, sabe? Não é necessariamente porque você bombou que você é um merda, mano. Se você trouxe aquilo como aprendizado, os erros na nossa vida, eles são muito importantes pra mostrarem aprendizados. E muitas vezes a gente esquece que a pessoa que tá do outro lado, que tá te entrevistando, ela passou pelas mesmas asas que você. Às vezes ela bombou também. Às vezes ela bombou também. Porra, meu... Mano, se eu pegasse meu coordenador e meu gerente no banco, os caras eram porra louca, tipo, meu coordenador fazia publicidade, bebia pra caramba, ia pro bar, ficava doidão. Qual faculdade? Ah, nem sei qual faculdade ele fazia. Ah, que tem essas faculdades maconheiros, Mackenzie, puto, tudo maconhista. Não, acho que ele não fazia uma dessas, não. Mas, tipo assim, ele curtiu pra caramba a época, sabe? E foi um momento que, mano, ele era jovem e ele foi aprendendo, foi amadurecendo, hoje ele chegou onde ele chegou. Mas, porra, ele me entrevistando, ele teria total dessa empatia. Ele entenderia se eu falasse isso, sabe? Não ia ser um problema pra ele. É, não ia ser um problema. É aquilo. Ele passou por isso. É o que a gente fala muito sobre conexão. Cara, conectar é você achar pontos em comum. Se a pessoa tem isso na história, ou no caso o gestor, ele vai falar, meu, se eu cheguei até aqui com isso, ele vai chegar até onde eu tô. Moleque é bom. É isso, é isso. E no mercado de trabalho, a gente esquece, muitas vezes, que a pessoa que tá lá do outro lado é uma pessoa também, igual a gente, com os mesmos problemas, as mesmas inseguranças, as mesmas formas de curtir, muitas vezes, sabe? Então, tem que desmistificar um pouco isso e ver o negócio como humano, sabe? E é muito isso, da inteligência prática. Tipo, a pessoa que ficou, às vezes, muito bitolado com a faculdade, não vai ter esse jogo de cintura, não vai conseguir desenvolver isso, porque não passou pelas experiências necessárias pra desenvolver isso, sabe? E isso faz a gente crescer e amadurecer muito. É verdade. Isso que você falou faz muito sentido. E é isso. Não foca só em ir atrás de nota, em estudar. Foca em viver. Porque é na vivência, na experiência das coisas que você aprende. Desde aprender a errar, desde aprender aquilo que a gente tava falando hoje. Assistir série e filme, pelo menos pra mim, Camila, pô, é um negócio que abre muito minha mente com relação à criatividade, me vem muitos insights, muitas coisas, eu preciso disso. E pra muita gente, isso é uma forma de vagabundear. E pra mim, é uma forma de colocar mais repertório na minha cabeça. Então, a gente via muito isso, porque a gente aproveitou muito esse momento de criar histórias. Então, teve até o Renato, o cofundador da 99 Taxi. Cara, a gente foi numa palestra, quando a gente tava na faculdade, matamos a aula, até pensamos se valeria a pena, porque o estacionamento era caro. A palestra era 50 reais, a gente ficou... E era longe pra caramba. Era longe, gasosa, indo embora. 5 da tarde, a gente saindo, cruzando São Paulo pra ir na palestra. Nossa, lá na puta que pariu. E pô, 2 anos depois, 2 ou 3, ele deu uma mentoria pra gente aqui no Estagiário Sênior. Então, se a gente não tivesse vivido aquele momento, ido atrás, até no Startup Weekend, que é um exemplo que a gente dá aqui. Cara, a gente fez muita cagada. A gente cometeu muito erro. Só que foi graças àquele erro em 2017, 2018, acho que foi de 2017, que, pô, a gente deixou de cometer muitos erros pra frente. A gente melhorou, a gente conseguiu ajustar nossa rota, ajustar algumas habilidades, alguns conhecimentos, sair um pouco da bolha. E falou, pô, se a gente não tivesse vivido aquilo, como será que a gente estaria hoje? E a gente vê que muitas pessoas da nossa faculdade, das outras faculdades também, deixam de viver isso e vai viver só no mercado de trabalho. E, pô, lá não é um lugar que você tem tanto espaço pra errar. Tem empresa que não tem cultura de erro. Tem empresa que não tem, isso é real. Pô, se você erra 5 vezes, tem empresa que olha torto. Tem empresa que fala, pô, faz parte do aprendizado, vamos que vamos. É, na real, eu acho que, assim, esse negócio do, ah, não, valorizamos erros e tal. Cara, a empresa valoriza erros que trazem aprendizados. Só que você tem que errar pequeno. Então, você não pode, tipo, na maioria das vezes, o ideal é que você não coloque uma puta coisa em risco na hora de cometer um erro. E pode acontecer? Pode. Mas, assim, errar pequeno e não errar burro. Porque, puta, se você ficar errando várias vezes na mesma coisa, cara, não vai fazer sentido. E, no geral, esses erros são erros, tipo, da operação do seu trabalho, no dia a dia, do que você faz. Mas, tipo, você cometer, às vezes, alguns erros com pessoas, isso mega te queima. Eu lembro quando eu tava no meu estágio, eu já tava com uma análise, tinha acabado de ser efetivado, e entrou um estágio novo, a nova leva de estagiários na área, né? E aí, eu me senti, ah, pô. Estagiário cênico. Aí, meus bichos, caralho. Dava dois tapianos. Dava só corno de job que você não queria fazer. Pô, alimenta essas planilhas aqui pra mim, manda um cafezinho. Organiza aí. Quem dera. Zueira. Não, mas, tipo assim, eu vi esses estagiários novos entrando, e eles eram uma nova geração de estagiários, e um deles era um menino que ele era gênio, 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 gênio. Fazia estatística na USP, o moleque era um gênio, assim, você via que o moleque era muito inteligente, ele manjava muito, tinha muita inteligência intelectual ali do negócio. Só que ele tinha zero soft skill, zero, assim, de relacionamento com pessoas. Então, em várias situações, a galera tava conversando, ele fazia um comentário que era extremamente desconcertante. Agressivo. Agressivo, tipo, às vezes alguém tava falando com ele, ele dava umas patadas, e tipo, mano, sem sentido. Ou às vezes ele fazia uns comentários que eram totalmente inoportunos, ele não conseguia ler o ambiente, ver se ali ele poderia fazer aquela brincadeira ou não, sabe? Então, por exemplo, tinha uma analista lá que a gente era muito amigo. E, mano, um zoando o outro, um brincando com o outro, e aí ela chegou contando que ela saiu com um cara, e aí eles, ah, meu, o cara é mó frouxo, a gente acaba nem dando uns beijos, que não sei o quê, me maquiei toda, me arrumei toda e nada. Aí, o menino não era amigo dela, ele tava na mesa ali do lado, e a gente conversando, aí ele, nossa, mas também você deve ter passado um quilo de maquiagem igual agora, né? Soltou, assim. Soltou. Então, assim, você vê que a pessoa, apesar de ele ser muito inteligente, ele não tinha nenhuma habilidade social ali. E isso queima você no mercado, sabe? Tipo, ela deu uma puta patada nele, aí essa atitude com outras atitudes que vão rolando, levaram, tipo, ele não continuar lá, entende? Então, não adianta só você ser muito inteligente, ser muito bom, se você não tem o jogo de cintura. É, você precisa saber conversar, você precisa saber analisar, você precisa saber ser sério, você precisa saber ser um pouco mais aberto, simpático, antipático. Cada momento tem... A inteligência prática te permite fazer essa leitura de cenário, que é, Gu, pra você sempre tirar vantagem. A galera que não tem essa inteligência prática é isso, solta qualquer coisa sem analisar e vai pro ralo o negócio, você se queima. Ela é a tabela só de xizinho, de mancadas que você tá dando. Então, essa é a tão importante inteligência prática no dia a dia. E chegando aqui no fim do podcast, que conclusão a gente chega, Camila? Ah, conclusão, cara... Eu não quero falar pra galera não estudar, não faz isso, porque, assim, a gente não estudou pra faculdade, mas a gente estudava 150% do nosso tempo sobre algum tema. A gente sempre foi muito nerd, a gente sempre foi muito focado no que a gente queria. Então, assim, se você não sabe o que estudar, cara, estuda pelo menos alguma coisa, nem que seja da faculdade, mas não deixa isso ocupar mais o seu tempo do que o seu foco na carreira. É, acho que o ponto é buscar o equilíbrio entre, mano, não vive só de estudo e não vive só de rolê, de balada, de zoar, porque vai dar merda você seguir nos dois extremos. É, os extremos nunca é bom. É, e o ponto é isso, estude coisas que não são as coisas que você precisa obrigatoriamente estudar. Tipo, expande os seus horizontes em experiências, em situações, em conhecimentos, tipo, estuda coisas diferentes, aprofunda em coisas que você se interessa do mercado, porque no fim é isso que vai fazer diferença pra você. Isso vai te dar repertório pra você chegar numa dinâmica. E, puta, nossa, esse case aqui sobre isso, cara, já estudei sobre tal coisa parecida. Ah, já vi tal coisa que dá pra gente aplicar. Nossa, já tive uma experiência que a gente resolveu um negócio mais ou menos assim, que acho que dá pra gente seguir por aqui. Isso vai te trazendo muito repertório, muito insight no dia a dia de trabalho. Você vai se deparar com um problema que você já vai ter visto em outro lugar. Eu lembro uma vez que a gente tinha uma plataforma lá, que o nosso site tava dando um erro. E aí tava dando um erro o nosso desenvolvedor falando, olha, vai complicar aqui porque o servidor DNS, não sei o que, HTTP... Ah, que? Que porra é essa? Não tava entendendo. E a gente não tava conseguindo resolver, porque ele falava X, eu entendi a Y. É, mano, do que esse cara tá falando? E todo dia eu tinha o hábito de ir pro trabalho e voltar ouvindo podcast. E eu ouvia sobre vários assuntos diferentes. Então, ouvia coisa de desenvolvimento, ouvia coisa de negócios, ouvia coisa de tecnologia, de tudo. E aí eu tava ouvindo um podcast de tecnologia que eu ouvia, tipo, toda semana. E aí o cara falou exatamente daquele problema, que um negócio na internet tinha sofrido uma atualização da linguagem e tal, e os sites que não estavam naquele negócio iam sofrer. E aí eu consegui entender o problema. E era um negócio que, assim, não tava no meu dia de trabalho, não vi na faculdade, mas eu peguei aquilo de uma referência. E aí eu cheguei com a ideia, eu falei, meu, a gente pode fazer isso que vai resolver. Nossa, é verdade, dá pra gente fazer isso aí, a gente resolveu o problema da plataforma, sabe? Então você tá exposto a coisas diferentes no seu dia a dia, vai te fazer ser um profissional melhor, com mais criatividade, com mais conexão de pontos. Isso faz muita diferença no final. É, e vale muito a pena você perguntar pras pessoas o que estudar. Se você não sabe o que estudar, pergunte, porque alguém vai te dar pelo menos um direcionamento. E aí você vê, gostei, não, deixa eu perguntar pra outra pessoa. Então, pelo visto, esse caminho não é pra mim. Só que é aquilo, não pergunte pra pessoas que não estão onde você quer chegar, na sua área, na empresa. Não adianta perguntar pra professor. É, uma boa prática que eu fazia no meu estágio, quando eu comecei a estagiar, eu tinha, eu tirei uma máxima pra mim, ó, falei, a cada, que antes eu tava fazendo vários cursos e tal, só que começando a trabalhar não dava mais tempo. E aí eu falei, ó, beleza, a cada três meses eu vou investir em fazer um curso. Então eu juntava meu salário um pouquinho por mês, e aí a cada três meses eu fazia um curso grande, assim, um curso mais carinho que ia me ajudar. E qual que era o meu critério de escolha? Eu conversava com o meu gerente, conversava com o gerente da outra área e falava, cara, o que você acha que é legal aprender que vai ajudar a área agora? Nossa, sensacional isso. O que você acha que seria interessante eu focar em desenvolver que pode me ajudar na carreira? E aí o gerente falou, olha, uma dica então pra você, cara, faz sempre um curso voltado a soft skill e um curso de hard skill. Um soft skill e um hard skill. Caraca, que... E aí você vai alternando, porque os dois são importantes. Falei, tá, agora chegou na vez da hard skill, qual que você acha que... Meu, estuda isso. E aí eu ia por esse caminho, sabe? Então eu fui direcionando o negócio e isso foi me ajudando a crescer, porque eu desenvolvi as coisas que eram necessárias. É, aí tem uma única vaga de efetivação. Quem vai efetivar quem? É, não é isso? Eu e você. Eu não tô indo atrás de fazer isso nem nada. E você pelo menos tá indo atrás, tá mostrando, tá falando, tá vendendo. É, já entra as duas coisas aí. Entra o aprendizado, que eu tava aprendendo as coisas necessárias, e entra o negócio da inteligência prática, que eu perguntei pras pessoas certas. Tava vendendo a ideia. Porque eu não perguntei só pra saber a resposta dele. Eu perguntei, porque também era uma forma de eu me vender, de eu me mostrar ali. É muito disso, né? Total, então você quer crescer na carreira, não adianta você focar na faculdade. Faculdade tem a grade de ensino feita ali pelo MEC e não vai mudar do dia pra noite. Não pode mudar do dia pra noite. Mas tudo que você pode estudar por conta própria, é assim, ó. Você vai manipulando a hora que você quiser. É isso. É o foco. É isso. E assim a gente encerra nosso podcast. Se você ficou até aqui assistindo pelo YouTube, já deixa seu like, se inscreve no canal pra você receber os nossos próximos episódios, nossos outros vídeos aqui. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, Deezer, Google Podcast, a porra toda, já segue a gente aí pra você receber os nossos próximos episódios. É, é importante quem tá nos podcasts, ativa o sininho, porque os aplicativos vão te avisar quando a gente colocar episódio novo. Porque às vezes você só acompanha pelos agregadores de podcast e fala, pô, quando que vai sair o novo? O próprio aplicativo já te avisa. Então isso é muito importante pra você sempre estar por dentro. E também sigam a gente no Instagram, no TikTok. É que o Insta, mano, acho que é o melhor lugar pra gente conseguir ter um contato, né? A gente consegue ficar mais próximo da galera. O Instagram, cara, a gente tá lá todo dia, às vezes a gente faz umas merdas. Essa semana teve vídeo do Ricardo encenando o Round 6 como deveria ser. Minha estratégia pra você. É Round 6 ou Round 6, fica aí a escolha, né? Não, eu passei a estratégia perfeita pra você conseguir ganhar o quinto game do Round 6. Exato. A gente comprou fantasia, então rolou fantasia. Mas rola muito insight em estratégias. Caixinha de perguntas. É, pra você, muitos insights e estratégias pra você aplicar no seu dia a dia. Seja você que está procurando um estágio foda, está no processo seletivo, ou seja você que quer se tornar um estagiário sênior. Então, segue a gente lá, arroba estagiário sênior. Estagiário ponto sênior. Estagiário ponto sênior, desculpa. Beijo no coração, tamo junto e até o próximo episódio. Tamo junto. Tchau. Tchau.